Fala galera do YouTube, aqui é o Andrei, começando mais um vídeo aí de Shadowverse e abrindo mais uma das minhas chests, até agora foram 3 chests verdes e 2 chests laranjas, não não, 4 chests verdes, 3 delas tiveram 30 Rupees e uma delas teve um pack de Downbreak Night Shed, agora eu tenho o emblema e a sleeve da Arisa e também eu acabei de ganhar uma partida nos Trials do Master de Unlimited e agora eu sou Master em Unlimited. Também, então finalmente agora consegui os achievements aí dos meus objetivos de Ranked aí, enfim, nos dois formatos já, agora Ranked mesmo é for fun, tanto no Unlimited quanto no Rotation, então agora já não tem mais onde eu vou grindar, é mais pra testar decks. E vamos lá, deixa eu colocar o som do jogo aqui, eu dei uma vacilada grande na primeira Trial, dessa vez foram duas Trial que eu precisei fazer né, a história completa da coisa toda aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui. Agora tô quase chegando perto do Downbreak Night Shed. Ah, achievements ok, vamos ver o profile ali como é que ficou. Agora, Master nos dois, agora já não tem mais conversa, agora qualquer lugar, qualquer um dos dois formatos é Master, já não tem que me preocupar em ficar perdendo ponto aí. Enfim, a nossa história foi a seguinte, eu fui a Winstreak até as Trials. Deixa eu ver, eu acho que deve ter cortado umas duas ou três partidas aqui, porque essa daqui eu acho que é uma Trial, se eu não me engano. Não, essa daqui é uma Trial. Tá meio estranho isso aqui, porque isso aqui é uma Trial. A Trial que eu fiz agora. Ah tá, essa é a outra Trial, ok. E aqui foi uma Winstreak, que eu, aqui eu tive que, é, eu tive uma, faltou uma partida. Uma partida aqui provavelmente foi deletada, porque eu tava com 600 pontos, aí eu fui a Winstreak acho que três vezes, então foi 150 mais 150 mais 150 mais 150, mais ou menos. Aí eu perdi, recuperei os 100 pontos, acho que foram duas partidas, duas partidas foram cortadas aqui. Então basicamente, essas partidas aqui, faltam duas, né, que eu joguei no A3 aí, né, e aí eu entrei aqui no... Aqui eu cometi uma Misplay, né, na verdade eu perdi a fé quando eu vi o Seraph do cara, e aí eu acabei não pensando no letal, eu acabei me ferrando, achei que o cara tinha o combo, o cara não tinha, podia ter ganhado e perdi aqui. E aqui foi um arrebento, né, contra a Daria, e finalmente aqui eu consegui a minha ida pro Master Rank. E aí basicamente é o fim de mais uma jornada aí de Grind, né, agora dá pra ser um pouco mais criativa nos decks. Aí meu Mooliga me salvou, né, porque eu tava bem, bem mal antes desse Mooliga aí. E aí é claro que o jogo já dá aquela caprichada, né. Já te manda a segunda Daria junto. E aqui o meu oponente disse, ó, sou de Shift, tá. Só que como ele me deu um alvo pra Glow, né, e minha mão precisava dar uma aliviada, acabou servindo muito bem, porque aí eu tinha o Insight e o Míssel pra Spell Boost no próximo turno, né. Nessa altura, quando você compra a segunda Daria, você fala, Ah, dane-se, eu vou comprar mesmo, porque o que eu não deveria ter comprado eu já comprei, né. E aí esse Spell Boost dele tava me preocupando um pouco, né, porque de Shift, tipo, quando começa a correr demais assim, a coisa pode encrencar a feia. Eu preferi colocar o Blade Mage aí, porque ele não conseguia interagir com ele, né. Com a maior parte da... com a Glow, por exemplo. Aí ele usou a Corujinha dele. E eu sabia que eu tinha dois ou três turnos pra resolver a coisa, ou ficaria muito feio o negócio pra mim, né. Aí deu pra mais ou menos dar uma consertada na mão aqui. Guardei as Darias por turno seguinte, porque eu queria que essa Coruja sobrevivesse. E aí ele levava nova Flare, como uma espécie de Tech Card, né. E fechou bem a porta, né, fazendo muitas Spells no turno, que preocupavam um pouco. Eu não sabia em que estado ele tava de Shift agora, né. E eu procurei usar a Daria, porque eu tinha cinco Manas livres, né. Caso desse problema aí com meus Spell Boosts, eu tinha como descer alguma coisa grande. E valeu a pena, né, porque veio a Coruja, uma segunda Daria. Embora eu tivesse comprado a segunda Daria, né, então essa era a terceira do deck, era a última do deck. Felizmente ela veio, né. Como ele não tinha um Board Clear, como ele não era Dirt, por exemplo, que poderia ter seis Manas, um World Sigil Board Clear. Eu fui tranquilamente comprando aí, e construindo a mesa de Daria. Porque eu sabia que ele não tinha muito como remover isso, né. Provavelmente ele ia remover uns dois Followers aí, né. Wind Blast e Fire Embrance. E aí ele percebeu que não ia dar muito certo, né. E eu fiquei um pouco feliz, porque na verdade faltavam oito de dano aqui, e eu não ia matar ele nesse turno, né. Então felizmente ele deu uma desistida ali. Aí eu peguei um Surge. E aí E aí E aí E aí E aí O meu oponente desceu com o Hulling né, não pensou que eu poderia ter um míssel ali, ou uma Glow, ou alguma coisa assim, ou não estava nem aí pra isso né. Pelo visto o cara era mid-range né, um mid-range de unlimited aí. E eu ficava muito feliz com isso né, porque meu Darya geralmente se dá bem com mid-range de unlimited, eu tinha a Darya na mão já, então... O bagunça estava feita aqui né. Rolei um Wind Blast aí. Ogler, mais Blade Mage e ainda tinha o refill ali com a Darya depois né. Inclusive dá até pra aproveitar a Quimera né. Acabei comprando uma Snap com um topdeck violento esse aí, foi sensacional esse topdeck. Ele resolveu a vida. E aí como a Quimera estava com um custo tão baixo, eu resolvi segurar mais um turno, colocar pressão na face dele, porque eu forçava ele a interagir com essa mesa enquanto eu já tinha um reforço de peso na mão né. Eu tinha uma chance em 28 de comprar outra Darya, então não era tão arriscado assim. Eu optei por usar o míssel, porque eu não queria comprar mais cartas e arriscar ter minha segunda Darya na mão, por puro preciosismo né. E aí o meu oponente desistiu né, e de fato ele não tinha muito como voltar aqui né, nem mesmo o Arthur resolvia a coisa pra ele, não tinha muito o que fazer não, o Hyrule veio completo aqui. E aqui uma derrota nossa contra a Raven, a Raven vencendo o nosso Algoz aí né, na partida do Trials eu acho que foi mais falta de fé minha mesmo, mas nessa aqui eu acho que o deck counterou. Aí ele começou a cumprir, e a minha mão estava ruim né, provavelmente ela era Elana né, eu estava pensando, minha mão empacou de uma maneira terrível aqui. Eu podia até gastar uma coruja, mas não tinha muita serventia para eu gastar uma coruja aqui. Não refrescou muita coisa não, na verdade até que as minhas decisões foram boas, o problema é que eu comprava, comprava, comprava e a mão não vinha né. Aí veio a Kimera, mas eu estava sem compra por exemplo né, precisava de compra de carta para achar a Darya. Tive que trabalhar com a Darya, mas deixando ele colocar o Cannon na mesa né, já estava tarde demais, esse board já era fraco demais né. Ele deu sorte no tiro do Cannon né, se pegasse na minha coruja alguma coisa sobrar na mesa. Mais paciência, a gente tem sorte em uma partida e azar na outra né. E aí o deck não ajudava né. Eu estava vendidão aqui né, não tinha muito o que fazer. Não quis jogar a Kimera para ter como remover alguma coisa que eventualmente ele descesse. Ele veio com o Curgeon infelizmente né. E aí eu não tinha muito o que fazer né. A Darya veio depois que a festa tinha acabado já né, então. Muito difícil voltar nesse jogo né. Tentei me recuperar, mas aqui já estava tarde demais. Aqui eu ainda acreditava numa recuperação. Fechei a porta, evolui, tirei o Bishop. E aí veio o problema né. O Aegis estava aí. Tentei pressionar com a Darya de qualquer forma. Subi um amuleto, comprei. Tinha outra Darya na mão. Em tese eu conseguiria trabalhar, mas... Ele puxou o Decree aí né. Mas só restava desistir né. Basicamente o meu High Run não funcionou. O dele funcionou. E eu não tinha qualquer esperança de trazer um Ward né. Então... Enfim, bastante falta de sorte aqui nessa partida né. Não teve como. Isso aconteceu quando eu estava a 12 pontos dos Trials. Estava exatamente a 12 pontos dos Trials. Aí eu respirei fundo. Falei, vou recuperar esses 100 pontos. E vou chegar nos Trials hoje. Aí eu peguei a Rissa. E aqui eu precisei dar uma cavada no deck né. Porque eu não tinha muito plano de jogo. Mas eu tinha me ligado para agro né. Eu sabia que se fosse agro Forage né. Eu precisava mais de respostas early. Que eu fazendo ele perder o fôlego. Eu não precisava dar Darya tão cedo na minha mão né. Parecia ser uma espécie de Buff Forage. Ou alguma coisa assim. Comprei. Usei o Missile. E nada de Darya, Quimera, qualquer coisa que fosse útil. Na mão ali para ser spell gostável. O que você faz? Procurei não deixar nada na mesa né. Porque era um deck board cêntrico. Muito claramente. Então eu sabia que a cada turno eu tinha que remover fada. E procurei colocar algo para interagir com eventualmente algum corpo que estivesse na mesa. Uma vez que eu não tinha followers né. Eu não tinha removal na mão. Para isso. Isso também forçou o Evo dele. Ficou muito atrativo ali o Evo com a Brambles né. E aí finalmente a Darya apareceu na mão. E eu sabia que eu tinha um futuro no jogo já. Com Fate Sand é a zero. Eu basicamente tinha dois followers que eu conseguiria descer esse turno. O Oglin na 3-3. E sacrificaria o Blood Mage ali na fadinha 2-1. Com isso eu tankaria. Porque eu sabia que o deck dele a essa altura do jogo já deveria ter causado bem mais dano do que tinha causado. E aí um momento que eu tive bastante respeito para o meu oponente. Ele é realmente um homem de cultura. Ele usa Fairy Dragon. É um jogador diferenciado já. Mas como era Trials do Master né. Eu tive que fazer o meu trabalho. Embora eu tenha simpatizado bastante com ele depois desse Fairy Dragon aí. Limpei o Fairy Dragon com Wind Blast. E no próximo turno eu tinha uma mesa fantástica né. É um deck no mínimo interessante do meu oponente. Porque ele gerava fadas a zero né. E ele finalizava com Fairy Driver. Isso aparece no final do jogo. E realmente o Fairy Driver com custo a zero. Dá para você encaixar turnos insanos com o Fairy Driver fazendo isso. Era um deck bem montado né. Mas o meu era um deck meta né. Então não tinha nem comparação. Era um deck meta. Eu tenho uma experiência razoável de pilotagem com ele né. Faz algum tempo já que eu piloto esse deck então. Bastava que eu não tivesse um azar muito absurdo né. Que eu estaria em vantagem no deck de hoje. Aí meu oponente conseguiu limpar o Ward pelo menos né. E aí eu tinha um Full Clear aqui né. A Snipe na Fada. A Chimera na Cassiopeia. Joguei mais um Blade Mage. E encaixei a Darya no final do turno. Como eu tinha 9 cartas no deck né. Já não era mais tão interessante assim Darya. Tanto que essa Darya que estava na minha mão. Essa última Darya. Já não estava nos planos ela entrar no jogo né. Ele usou bem o Stints Unleashed. E dei uma olhada. Como é que as fadas a zero de custo te enganam né. O cara encaixou um turno relativamente explosivo aqui né. Mas eu já tinha as Enchanted Swords na mão para finalizar. Foi por isso que eu guardei inclusive. Porque eu sabia que se sobrasse uma Darya na mesa. Ela resolvia para mim. Como resolveu né. Eu estava com risco sério de deck over aqui né. Estava acabando o gás para o meu Darya ali. E aí. Ah. Essa é a mesma partida. Não. E aí a gente foi para a próxima partida. Que era a partida que ia me colocar nos Trials ou não né. Que foi onde eu vibrei mais inclusive. Peguei Swerge. E aí eu pensei. Bom. Esse era o porteiro dos Trials. Aí eu pensei. Bom. Vamos ligar para a Agro né. Essa Snipe era um pouco inútil né. Ainda mais com o outro Snipe na mão. Vale a pena guardar. Vamos saber que ele é ativo Centauro. Ou pode ser buffado. Eu dei Double Snipe. Até para buffar a Darya. Já setei um Wind Blast ali. Para tirar qualquer ameaça maior que ele colocasse. E o plano era o Wind Blast. Mas veio o Glow. Que era melhor ainda. Me fazia comprar uma carta ainda. Ele desceu de novo. A 1-3. Eu já não queria mais comprar muito. Então eu procurei. Só descer o Clay Golem e remover. Porque no próximo turno era a Darya de qualquer forma. E aí o meu oponente tentou correr atrás do tempo perdido ali né. Recuperar o tempo perdido com o Vanguard acelerado aí. Causando 4 de dano. E a Coruja mudou completamente o meu jogo né. E aí veio o Fate Sand junto com o Blade Mage. Que encaixava o Blade Mage para esse turno. E eu procurei tancar dano. E fez. Eu sabia que ele era agro. E aí ele também já sabia o que isso significava né. Eu já sabia que não tinha muito como agredir mais. Então o Agro Sword foi o porteiro das minhas Trials aí. E aí basicamente. Eu entrei na primeira partida da Trial. Enfrentando um. Hanimate Shadow. Eu joguei bem. Contra esse Hanimate Shadow. E joguei mal contra o Seraph. Acho que foi a minha pior partida dessa sequência inclusive. As outras duas que eu não gravei eram vitórias também. Que foram tranquilas. Mas... Essa derrota contra a Seraph. Foi mais sofrida porque escapou né. Eu poderia ter ganhado. A última partida não. A última partida que eu joguei. O cara tava de Darya também. E ele deu um High Roll violento ali. Como ele tinha enterrado o Zeus. Pra mim voltar esse follower pra mão não teria problema nenhum. Ele não tinha corpo pra um Atome. Porque eu sei que esse deck leva Atome junto também. E ia ter coisas na mão dele que ele não ia querer enterrar né. Então ela poderia brincar ali. Abri com o Snipe. Criei um alvo pro Glow. E encaixei o Ogner nesse turno. Já tendo a Darya nos próximos turnos. Meu oponente veio de Corpse. Removeu e preparou a mesa ali. Pra encaixar um Atome. Eu usei Mission. Evolui a Coruja. Troquei uma Coruja e fui face. Eu já tinha Darya. Um Wind Blast. O lance aqui que eu tava tentando. Era criar um Wind Blast que me matasse o Zeus numa porrada só. Se tivesse mais alguma spell de spell boost eu conseguia fazer isso. Infelizmente ela não veio. Então eu tive que trombar a Coruja. Sacrificar a Coruja nos Zeus. Pra trocar. Usei o Conjurer Golem. E soquei a Darya na mesa. Embora eu tivesse a outra Coruja na mão. Era muito mais importante eu tirar essa Seriduin daqui. Então eu evoluí a própria Darya. E criei uma mesa mais difícil pra ele interagir. Se ele tivesse uma outra Seriduin. Ia ficar difícil pra mim. Mas... Ele não tinha. E ele tinha uma Seris que tava exatamente no meu range de remoção. Com o... Com a Quimera né. Desci o Conjurer Golem. Golem Assault. O Summon do Golem Assault. Usei a Quimera. Usei o Blood Mage pra proteger o meu Ward. E ataquei 7 na face. Eu tinha Refill com a Darya. Então... Eu podia... Jogar bem safe aqui. Não precisava correr pro Letal. Aqui eu dei sorte. Na partida passada eu dei bastante azar naquela partida contra a Jaime né. E aqui eu dei bastante sorte nessa... Porque ele pegou o pior alvo né. E tinha bastante alvos bons pra ele pegar. Mas eu já tinha Darya também né. Não dá pra dizer que a sorte foi decisiva no jogo. Porque enfim né. O jogo tá muito a meu favor aqui. E aí eu setei ele... Pra morrer no Míssel né. Ele morria no Míssel ou na Enchanted Sword né. Eu precisava setar algum dos dois ali. E eu acabei conseguindo fazer isso. E tudo parecia que ia correr bem. Mas aí eu enfrentei o Seraph. Eu tava meio brincadão também. O que me irritou durante a partida né. Me levou aos erros também. Assim... Eu não vou nem dar como conselho. Porque... Todo mundo sabe que não é pra você se irritar com essas coisas. Mas todo mundo se irrita nessa hora né. Então todo mundo tem seus dias né. Que a gente... Tá na partida ali... Tá dando tudo errado. Começa a dar aquela desanimada. Começa a ficar pessimista. E para de raciocinar no jogo né. Foi o que aconteceu comigo no final dessa partida. Tava procurando construir um board né. Meu oponente passou o turno. Pra provavelmente não me dar brecha pra um glow por exemplo. E aqui como era a minha chance de me tornar Master né. Então eu... Tava mais tenso ali né. E eu não pensei que ele fosse Seraph né. Acabei fechando aí com os golems. Desenvolvendo uma mesa com golem. E atacando. Infelizmente o meu oponente tinha o Curjo né. Curjo na curva. A curva dele tava muito boa. Porque ele tutorou o Seraph no turno 3. E no turno 4 ele tinha o Curjo né. Exatamente o que ele precisava ter. Esse meu turno foi um pouco fraco né. Tava sentindo bastante falta da Daria já. Tentando colocar uma pressão nele porque eu tava ficando sem gás. Eu acho que ele percebeu isso né. Eu também queria fugir do turno em que viesse uma... Um Decree. Minha compra foi horrível. Eu não tinha carta pra descer. E aí veio mais um Tribunal né. Foi um Decree parcelado. Feito em duas vezes. Eu tava desesperado porque eu não tinha corpo né. E aí ele veio com Serena com essa arte lindíssima aí né. E mal sabia eu que subindo esse amuleto pra mão eu tava... Eu tava facilitando a tutorada dele aí do Seraph né. Se eu tivesse percebido o que eu tava enfrentando eu jamais subiria essa carta pra mão. Aí quando veio o Seraph eu perdi a esperança né. Eu perdi a fé. O erro que definiu a partida veio aqui. Parece bobo. Mas... Essa Enchanted Sword primeiro... Que ia ser num follower que ia morrer. Não precisava fazer isso. Eu tava meio que spellbostando a Darya pra encaixar. Só que eu não vi... Que se ele não tivesse o combo do Seraph... Eu tinha o Letal com Blade Mage, Evo Point e Enchanted Sword. Eu tinha o Letal. E eu percebi isso logo depois que eu fiz... Isso daqui. Aí eu pensei... Meu Deus... Eu tô sem Enchanted Sword... Ferrou... E agora? Aí quando eu olhei que ele não me finalizou eu pensei... Meu... Eu perdi. Eu entreguei a partida. Eu entreguei mesmo a partida. Então por isso mesmo quando vocês desanimarem... Joguem com calma. E aqui já era tarde demais. E aqui já era tarde demais né. Eu tinha o Letal na mão de novo né. Mas o jogo não te dá duas chances né. Foi doído, foi doído Principalmente depois de perceber que eu tinha o Letal E que foi realmente por perder a fé ao ver o Seraph Eu pensei, ah, no próximo turno ele me finaliza mesmo Então dane-se, né? Não Ele não tinha, né, o combo É que na minha cabeça ele tinha o combo Então eu nem pensei direito, né? Eu pensei, ah, o cara desceu o Seraph no 8 e acabou, né? Ele vai encaixar Dois aí, redutores de De countdown e já era, né? Ou três, aliás, né? Que é o que ele precisa E aí a outra partida foi um banho de água fria, né? Porque eu pensei, bom, eu preciso prestar atenção no jogo, então E aí eu brinquei Meu oponente já estava desenvolvendo turnos bons, já E é claro É claro que a minha Dara vem acompanhada De uma outra logo depois, né? Minha mão não estava muito boa ainda, né? Tinha duas Dara ali E estava muito longe de poder aproveitar o resto da mão Aí eu usou o Glow na Coruja Eu procurei comprar, encaixar os turnos E eu precisava colocar Dara o quanto antes Porque pra mim ele era de shift Eu usei Wind Blast Golan Assault Ogler Comprei mais duas cartas E preparei para um próximo turno explosivo Infelizmente, né? Eu tinha duas Dara na mão O que reduzia muito a minha chance de comprar uma Dara Nas cartas da própria Dara, né? Usei os Golan Assaults Para encaixar praticamente todos os meus followers nesse turno E torci para a Dara conseguir encontrar a outra Dara no deck E é claro Que... O que eu encontrei no deck foi péssimo, né? Meu oponente tinha todas as emoções que ele precisava E ele era Dara também Só que a Dara dele foi muito mais generosa Eu não tinha alvo para o Golan, né? Tinha que usar o Double Sniper E eu estava torcendo para a Dara, né? Chegar Na minha mão em algum momento aí Olha o tanto de insight que o cara tinha E mais Golan Assault E mais Kimera E é que eu estava num buraco já, né? Porque esse Wind Blast causava um de dano, então Eu estava aguardando Para a Dara, né? Aquela segunda Dara que eu acabei comprando em sequência Que custou caro E aí meu oponente Estava esbanjando já, né? E as minhas compras Uma pior que a outra, né? Não tinha muito o que fazer Tive que gastar o segundo ponto de Evo aí Num turno horrível Não conseguia comprar cartas que compravam cartas, né? Enfim, eu levei muito azar aqui E aí meu oponente Vinha no BM, né? Talvez ele estivesse meio frustradão com a vida Provavelmente ele estava passando por algum problema E aí eu comecei às trás E eu pensei, não É hoje Essa partida em si eu nem lamentei Porque eu sabia que o O jogo tinha dado mesmo Para ele Não tinha como, né? Assim como o jogo dá para mim As partidas algumas vezes também, né? No high roll O high roll dele foi muito forte As Dara se encontraram muito bem Mas o que eu estava lamentando Era o Seraph Porque ali eu entreguei a partida Eu tinha o Letal Eu joguei mal E eu entreguei a partida para ele Então isso não podia acontecer de novo E sempre que você está decidido A fazer as coisas diferentes A melhorar Tudo mais Você Geralmente é desafiado logo no começo Na sua convicção E aqui Eu estava meio brincadão, né? Como eu sabia que muito provavelmente Ele era Atomy com Reanimation Porque Shadowflow joga disso, né? Em Unlimited Não tem outro deck de Shadow No Unlimited Então eu sabia que eu tinha que fazer Com que ele não tivesse Quatro followers ou amuletos No board, né? Ele não podia encher o board De forma nenhuma E eu fiquei feliz em perceber Que ele não tinha como fazer isso Encaixei a Coruja My Sand's Fate E é claro que eu ia comprar outra Daria Mas até aí eu já estava acostumado Eu sei que o meu primeiro High Roll É com duas Darias Eu já jogo pensando nisso Mas pelo menos a Daria e a Kimera Estavam encaixadas no mesmo turno agora, né? Ah, ele finalmente achou o Atomy dele Obviamente ele queria um Lurching Corpse aqui Mas eu sempre jogo contra Reanimation Sempre guardando Wind Blast, né? E meu Wind Blast aqui Ele estava causando oito de dano Então eu tinha resposta Não tinha problema nenhum Com esse Atomy aí Usei a Kimera E é claro que eu não usei a Insight Porque eu não queria comprar Minha terceira Daria O próximo turno era Reativamente promissor Ele não tinha muitas ferramentas Para tirar esse board todo Basicamente ele tira a Altered Fate O cara é meio Old school Altered Fate é da velha lista de Atomy, né? E aí ele acabou desistindo Foi que realmente não tinha como interagir com esse board mais E eu e ele atrizarem no próximo turno E aí a segunda partida, né? Assim como o meu porteiro dos Trials Foi um Surge O meu porteiro do Master Também era um Surge E era um Agro Surge também Então basicamente o míssel counterava E preparava o Wind Blast No próximo turno Para se tornar removal Se ele fludar Se eu tinha o Snipe Eu procurei gerar Com o Misterian Knowledge Algum removal Ou o próprio Ward Que já eram suficientes Eu não queria gastar um Wind Blast Nesse follower Ele foi buffado E acabou superando o meu Ward E como eu disse Meu primeiro High Roll Sempre tem duas Darias Então eu já estou acostumado com isso Já jogo pensando nisso Mas eu já tinha segurado A agressão dele inicial Muito bem Então as Darias em si Não me preocupavam tanto Porque o Agro Surge Ele perde fôlego Então Ele perde para si mesmo Se você conseguir segurar A agressão dele inicial Eu removi Encaixei a Daria A1 No próximo turno Inclusive consegui Colocar uma Coruja Junta Essa Konoshi Master Preocupava um pouco Por isso desci o Golem Assault Para fechar a porta E acabei dando sorte De encontrar a outra Daria Embora eu tenha dado azar De ter a segunda Daria A terceira Veio no High Roll E aí eu aproveitei A Coruja Para encaixar O próximo turno Com Daria Blade Mage E tudo mais Meu oponente Usava Tsubaki No Agro Surge dele Que era bem Ambush mesmo E aqui basicamente Ele não soube jogar contra mim Porque ele evoluiu O Drop 2 Meu Glow acabou tirando Bastante dano dele Tudo bem Ele espalhou a ameaça Mas O Glow fez ele perder O valor de Evo Eu não vi necessidade Descer uma outra Daria Porque basicamente Eu tava com O Blade Mage na mão Vocês podem ver Que meu oponente Quase tinha o Letal Foi 1 de dano Que faltou pra ele E aí ele desistiu Mas por 1 de dano Eu não morri Então todo o dano Contra a Agro É importante Então sempre que você Puder tankar alguma coisa Ele tinha 3, 5 A Tsubaki com 4 de dano Mais o Centauro com 2, 1 E ele tinha 1 ponto de Evo Ele causava 11 Eu tinha 12 Então foi quase Então mesmo assim Você tem que ter muita atenção No dano que o Agro Tá te causando Pra ficar fora do range Basicamente Essa foi a minha história De ranked Agora Eu tô Master Rank Nos dois formatos Posso brincar Com decks diferentes Nos dois formatos Basicamente é isso Que eu vou fazer Então é isso gente Muito obrigado por terem assistido Um abraço Bom jogo E até a próxima